Música Hoje nós estamos aqui na cerimônia de troca de comando da Polícia Regional. O Coronel Pascoal deixa o cargo depois de 35 anos. Uma trajetória muito importante na cidade de Maringá. Sim, são 35 anos, nós estamos chegando ao tempo limite da corporação. Então existe uma compulsória para que a carreira possa ter o fluxo normal. E saímos com muita gratidão, muito felizes de tudo que passamos. Tivemos momentos difíceis, mas sempre com muito apoio. Tanto da nossa tropa, que sempre foi muito leal à minha pessoa, mas também da nossa sociedade, que sempre deu o apoio necessário, trazendo todos os recursos, a maneira de atendimento para que a nossa instituição pudesse crescer. Então saio alegre, feliz e com sentimento de gratidão a todas as pessoas que, de uma forma direta ou indireta, viveram comigo esses 35 anos aqui em Maringá. Música Estamos em companhia do secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Hudson, que veio prestigiar essa troca de comando do Coronel Pascoal e do Coronel Dorek. Qual a mensagem que o senhor traz para essa cerimônia? Olha, com satisfação que eu venho participar desse evento. É um evento que ocorre e está ocorrendo com naturalidade, é um momento de transição em razão do tempo da aposentadoria do Coronel Pascoal. Um excelente oficial, um oficial que deixou um legado na polícia, em especial aqui na região noroeste, na região de Maringá. Desejo a ele toda a sorte do mundo agora na aposentadoria. E o Coronel Dorek também, contemporâneo, conheço de longa data. Um excelente oficial, um oficial gabaritado, capacitado, tem experiência, trabalhou em Brasília, tem experiência nas operações de fronteira, nas operações de choque. Tenho certeza absoluta que aquilo que já é bom, feito pelo Coronel Pascoal, o Coronel Dorek vai melhorar ainda mais. Oficiais, em continência, bandeira nacional, apresentar... É, uma grata satisfação, uma honra, né, ter trabalhado com o Coronel Pascoal. Eu, especialmente, eu trabalho com ele desde 1992. Então, são 32 anos ombriando, né, as fileiras da corporação junto com ele. E estar nesse momento de passagem, de despedida, onde ele passa para a reserva remunerada, é realmente uma grande satisfação. Então, desejar a ele muita saúde, né, o merecido descanso, e que ele, ainda jovem, né, tem muita atividade para fazer. Ele vai, com certeza, desenvolver uma atividade agora na sua vida civil, no ramo comercial, de alguma forma, contribuir para a cidade de Maringá, como ele contribuiu durante todos os anos. E ao Tenente Coronel Dorek, que vai ser promovido a Coronel agora, é o meu colega de turma. Também é uma honra ter como comandante regional aqui em Maringá uma pessoa que fez a academia da polícia junto comigo e que também, por esses 32 anos, trabalhamos juntos. Ele vem da área de fronteira, ele comandou o BPFROM durante sete anos. Por último, ele estava no Batalhão de Paranavaí e veio para Maringá de mudança. Ele vai virar maringaense, vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido e pode contar com o apoio do 4º Batalhão na organização aí do policiamento em Maringá. O Pascoal, ele, eu conheço ele desde os tempos que ele era da patrulha escolar. Eu tenho uma escola em Maringá e ele, às vezes, ia até a minha escola para verificar como é que estava, tudo certinho. Então, a amizade que nos une é muito grande e de muito tempo, né? Mas chegou ao fim de um ciclo, sai o Pascoal e entra um novo comandante, né? Vou dar as boas-vindas a esse novo comandante. Enfim, cada um cumprindo a sua missão. E o Pascoal, como passou muito tempo aqui em Maringá, cumpriu muito bem a sua missão, já foi também o comandante do 4º Batalhão. Enfim, cumpriu o seu mandato e agora vai descansar. Fazer um registro, eu conheço o Coronel Pascoal há muitos anos, uma pessoa fantástica, um profissional excepcional. Ele, existe normas ali na polícia militar, ele está indo para a reserva. Como eu conheço ele, sei da competência desse profissional, eu acho que ele teria a capacidade de ficar há muito mais tempo aí, servindo a sociedade, até porque ele tem muita capacidade, capacidade administrativa. Ao novo comando, desejamos aí nós, da Polícia Rodoviária Federal, desejamos ao novo comando muito sucesso nessa missão, que é comandar a nossa gloriosa polícia militar. E o sucesso, né, Pedro, que depende também de sinergia entre as forças de polícia, no caso vocês, da PRF, também trabalham estreitamente ligados, né? Sim, trabalhamos juntos, essa integração entre forças é fundamental para que possamos aí combater o crime organizado. Então, já trabalhamos juntos aí com a Polícia Militar, a Polícia Civil, as demais forças de segurança, o Guarda Municipal, a Polícia Federal. Então, já trabalhamos juntos e essa integração, essa união de esforços é fundamental para que possamos aí combater o crime organizado. Qual a sua expectativa para mais esse desafio? Então, nós recebemos essa incumbência por parte do comando da corporação e da Secretaria de Segurança, e a nossa expectativa é poder fazer o melhor para a cidade de Maringá e toda a região que compreende o nosso terceiro comando regional. E qual é a mensagem que o senhor quer deixar para a população de Maringá e região? Que eles podem ter certeza que a equipe de trabalho que existe aqui hoje é uma das melhores que existe na Polícia Militar e que eles não deixam nunca de se esforçar ao máximo para poder trazer mais tranquilidade para a nossa população.